E aí, o som tá bom? Tá? Salve, salve, rapaziada aqui, Fale John Gamesplay, rapaziada Eu acabei de passar aqui a estrela renascida aqui do mangá aqui, mano É muito difícil, mano Consegui arrumar uma compa aqui, galera Vou mostrar pra vocês, ó, vou tentar passar de novo aqui Eu taquei o Ivo Saga, mano Ivo Saga praticamente passou pra mim o mangá, rapaziada Mas pra funcionar, você tem que ter a June rápida A Saori rápida pra ela já ativar a cura dela Pra isso, tem que tá com o Cloud dela ativada Ó, só passei só com o Saga Deixa eu ver se dá pra mostrar antes de... Ó, minha compa foi essa aqui que eu vim, galera, ó Vou usar Temis A June A velocidade que eu consegui colocar Aqui, ó Ela tá com 600 E 22 Não preciso nem deixar 622 Mas você tem que passar o adversário lá, a velocidade Quer ver, ó Vou dar play aqui, ó Fazer gameplay rápido Pra não ficar comprido Ó, a primeira Primeira eu ativo aqui o brilho, né Aí eu já tiro o escudo lá do... Do Radamante, ó lá Eu até esqueci de... Eu vou até usar já a lança aqui, ó Tá com a lança pra quê? Para que os chumados não ficam dando... É... Double turno pro... Pro Papi ali, ó Tá ligado? E ela eu não vou usar mais Só vou usar só agora aqui, ó Ó, tiro lá, ó Pronto E a Saori tem que ser rápido antes dele Porque se o Saga ativar, o Saga vai comer tudo minha energia aqui, mano Daí dá ruim Ó, daí já ativo aqui, ó Ó O Lune vai bater, vai tomar dano Ó que o Saori e o Saga é bom Porque tá ligado que o Saga perde HP, né E a Saori recupera o HP do Saga O Saga fica mais vivo no campo A compi mais fácil que eu achei foi essa, galera Ó Pra dar a canção serenata pra morrer logo lá o... O qual que vai dar trabalho é o Papi Então já vou... Acionar mais sono, ó Pra levar mais dano Vou bater aqui mesmo Eu nem usei o Doku O Doku tá aqui só pra... Porque tem que deixar ele na conta, né Ó, ativou o Borboletão lá, ó Ó, ele vai bater, vai tomar dano E ela tem que ativar aqui, ó Pra funcionar Pra aguentar, mano Ó, daí eu ativo de novo aqui, ó Então puxo aqui Ó Eu posso pôr o Revive aqui, ó Pra ele não morrer, tá ligado? Eu vou pôr o Revive Como ela já tá funcionando Vamos ver Aí, ela tá funcionando No outro round, eu já tenho que ativar Eu creio que ele mata Ó, não matou Boa Joga o outro aqui pra levar mais dano Porrada Batei boa Boa Batei 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 ali, ó Lá, ó Pra você ver Batei aqui, ó Pode quebrar ele, ó Daí ele recupera HP, ó Vai recuperar HP Ó O papo é mais chato, véi E o primeiro, o Nune lá Boa saúde Tá, quebrou lá Boa Agora sai num tapo aqui, ó Acho que já mata ele Não sei se eu ativo Eu vou Eu fiz assim Eu vou colocar assim Eu vou Vou ativar a cura aqui, né Vai levar mais dano agora Pronto Não é, rapaziada A compra é essa Ah, moleque Sofri, mas passei, mano Beleza Os meus cavalheiros Tá tudo no 80 aqui Tem que pôr no 80 Senão Não, não sei se passa não, mano Beleza, galera Fica aí Se quiser dica de outro Aqui, mano Eu tô terminando do Doku aqui, ó Ó Dos outros aqui Já fiz tudinho, ó Quem quiser dica De um outro Albo aqui, ó Só me falar, mano Eu vejo aqui Tá Eu tô começando já Fazer os Terminando os livrinhos Aqui também, ó Eu quero fazer do Doku Porque eu quero Jogar com o Doku também, mano Quero pegar mais 3 De ataque físico Dê mais um de crítico Mais 30 de velocidade Beleza? Fica o like aí